Olá, amiguinho! Estou aqui novamente e hoje a gente vai estudar matemática. Quando a gente ouve a palavra matemática, a gente lembra de quê? Hum, que legal! Dos números. Vamos cantar musiquinha que tem números? Um, dois, três, indiozinho. Quatro, cinco, seis, indiozinho. Sete, oito, nove, indiozinho. Dez no pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou, mas não virou. Hoje a tia Nara tá com dois balões. Tia, mas esses balões têm um que o cano tá comprido e o outro cano está curto. É mesmo. E atrás dos balões tem uma fita e aqui também tem várias fitas. No balão que o cano é comprido, eu tenho uma fita comprida. E no balão onde o cano é curto, eu tenho várias fitas curtas. Vamos contar agora quantas fitas tem no balão que tem o cano curto. Vamos contar com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Hoje nós vamos estudar o numeral oito. Nós vamos estudar o numeral oito. Como é que a gente vai fazer, tia, o numeral oito? Vamos fazer esse movimento. Eu venho por aqui. Faço esse movimento, venho por aqui. Faço o numeral oito. Oito, que legal. Então, hoje nós aprendemos o conceito. Qual foi o conceito? Comprido e curto. E o nosso numeral? Oito. Agora vocês vão lá no livrinho de matemática e abrir na página 23. Agora vamos ver o que é que manda o comando. Faça um X na régua mais curta. Vocês vão procurar a régua e vão marcar um X. Circula o cachorro mais comprido. Vocês vão lá na tarefinha e vai circular o cachorro comprido. Aí vocês vão passar a página lá na tarefinha do numeral oito. Na tarefinha do numeral oito. Vamos ver o que é que manda o comando. Na tarefinha, ó, continue escrevendo o numeral oito. Vocês vão escrever o numeral oito de acordo com os pontilhados. Olhado, ó, já conto com uma linha em cima da linhazinha. Ligue cada numeral ao conjunto que contém a quantidade de elemento correspondente. Aí você pode passar a página e vai vir para a página número 39. Vamos ver o que é que fala o comando. Observe a imagem abaixo e depois pinte. De azul, os balões com o numeral oito. De vermelho, os balões com o numeral sete. De amarelo, os balões com o numeral cinco. De cor rosa, os balões com o numeral seis. Agora, você fala, papai, vamos lá na escola pegar as nossas tarefinhas. Certo? E agora vocês observam se na casa de vocês tem uma rosa. Ai, aqui tem uma rosa. Ai, você vai até na sua mamãe, vai dar uma rosa para ela. Um beijo e um abraço. Tá bom? E hoje foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a outra aulinha. Tchau!